Você reconhece essa vozinha? Salve, pessoal! Beleza? Pra você que reclama comigo que não está recebendo notificações aqui do YouTube Dá uma conferidinha na inscrição aqui pra ver se você continua inscrito E deixa um likezão pra dar uma fortalecida, tá bom? Um bom vídeo pra você e um abraço! Um abraço! X-Racing, observações diárias 224 Vamos ver a seleção do Edu aí Segundo o Delfinho, é o vídeo As Tretas dos Motokas Estacionou! Eita, porra! Sai daí, viu? Caralho! Ih, ô, ô, ô! Sai daí, rapaz! Miau! Dá, não, eu sigo, né? Eita, porra! Acabou a luz do bairro! Não tem nada que eu cheguei, tá? Chegou, chegando, né? Vai pegar fogo aí Meu bairro é assim, ó Semana sim, semana não, acontece isso, meu bairro Ficar preso no elevador, não o intimida Ué? Ai, é o cachorro Parece que convenção de xampu Oi, meu chata Ah, parece convenção de xampu, porra Luz na passarela, que lá vem ela Caralho! Caralho! É isso, rapaziada! Caralho! 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 O cara foi mexer com... Olha aí, ó Fica mexendo com o maluco, é isso que der Caralho, rapaziada! Caralho! 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 Cidade linda, né? Olha aí O metro quadrado mais verde de São Paulo Magic Grammas Caralho, o que é isso, mano? Ah, ué Rapaz, isso aqui paga quanto num pedágio? É um trem, né? Trem sobre rotas É isso aí não, né? Ué Ué Vai jogar Cara, já saiu pronto pra briga, hein? Porra E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Espera aí Você não tá vendo que eu tô entrando não, cara? Não, aqui é uma só Aqui é uma só Negativo, um carro Eu ando de carro chegando também, tá? Não, você toma cuidado, cara O cara tá errado, vai bater boca ainda Não, presta atenção Eu tô entrando aqui Tu quer entrar junto comigo? Você me fechou E aonde? Você bateu em mim, chegando Ainda bem que eu não caí, né, cara? Não, defendeu não Você quer me matar desse jeito, cara Quer sim Faz isso de novo não, cara Viu? Não, eu tô te pedindo Só vou te pedir Faz isso de novo, não Não, errado sou eu, né? Você bate em mim, eu sou errado Ah, se liga, rapaz Eu acho que tem que dar a volta no quarteirão Pra ver se ele vai fazer de novo Se liga, para com isso Você vem me derrubar? A frentista parece não estar muito focada hoje Já tô vendo tudo, vai vazar a gasolina Já vazou? Não, não Agora Puta Eita, moço Ela fingiu que não viu, né? Uau Ai, que surpresa Igual se o Rampeloto mandou aí Vixe, deu uma cuspida aí Pegou não Nossa, acaba com a bota, né? Não, não tem problema não, acontece Não se preocupe, é porque nunca tinha caído desse... Escorreu pra cá, não, aqui não Olha só Porque nunca tinha caído desse tanto O carro só um pouquinho, mas Tá tranquilo, pode ficar despreocupado Caiu um litro, né? Obrigado, viu? Obrigado Boa tarde Não, sem problema O cara foi tranquilinho, velho O cara foi tranquilinho, velho Exclamação, sorteio Boa, Joãozito Manda aí Já já rolou o sorteio aqui na live, hein? Dois Rapaz, o cara jogou o carro Foi pra direita Deu a volta Você tá louco Nossa senhora Olha aí, X-Race Caraca, que doideira, mano O cara subiu no canteiro, velho Ah, o cara fica em cima, né? Caraca, mano Que doideira, mano O cara subiu no canteiro, velho Você se machucou aí, cara? Deve pegar a matéria Você se machucou também, cara? Me distraiu no telefone Me distraiu no telefone Me distraiu no telefone Me distraiu no telefone Acontece, mano Brasil Tô pegado Opa, peraí Você não tava no telefone? Agora dormiu no volante? Será que não é uma cervejinha, não? Cuidado aí, cara Os caras tão passando voado Oi? Ué, peg armou os dois Caralho Ele vai ser, ele vai ser Entropelado aí Pode ter um prejuízo aí, mas Ah, olha lá Olha lá O chat já descobriu Já na hora, né? O problema é por causa Da lei seca Porque eu bebi, né? Porque eu bebi Quem diria? Caralho, é forte Vai dar merda? Não, mano, relaxa, cara Ele não costuma fazer isso Ele quer remover o carro sozinho Pra evitar de acionar as autoridades O motocarrilatou que havia um ozol De combustível Muito forte dentro do veículo Tá vazando combustível aí, cara? Não, tenta ligar não, cara Vai por mim Não tenta ligar não, mano Não, pô, não é o cara não? Tá cheirando Não, pô, não é o cara não, pô, não é o cara não Trabalho no reboque Trabalho no reboque É prejuízo, né? Dá uma ideia aí Não sabemos como terminou Pois o motocarrilatou Ele foi embora Arriscado permanecer ali Ele informou que o motorista não tinha seguro Tudo errado, né? O que você achou do filme da Barbie? E aí, Guibazinho? Pô, fiz uma live inteira ontem sobre isso Programa Prevenção de Acidentes Fui todo rirroso assistindo Rapaziada, ouvi dizer que o trânsito pra passar na ponte do Rio Perequê já tá liberado Só que com aquele esquema ali do vídeo anterior Tem um arco que tu passa Tu pode passar com o carro daquele tamanho ou daquela largura A sinaleira ainda tá piscando amarela Mas eu acho que a sinaleira pra primeiro passar o pessoal de um lado, depois o pessoal do outro Ponte estreita Um veículo por vez Gostei desse motocarrilat Ele já tá desmontando tudo aqui, rapaziada Olha lá, ele é narrador, né? Acho que vai liberar o negócio Ele tá fazendo IAIL, né? Ele participa, cara Olha, mano, meu Deus do céu Olha ali o repórter Eu esqueço o nome dele É o Ney Yamazaki Tá amarelo, eu fui Os caras de moto estão tudo parados ali Ninguém me parou, eu fui É, rapaziada, agora tá assim agora Minutos depois Do lado de cá Tão parando Não sei porquê, mano Vamos, meu filho Eu não vou parar, não Vai Ei, ei, volta, volta Ei, o quê? Mas porquê, ei? Porquê? Ei? Sim Caralho Mas como se eu passei de lá pra cá E agora não posso passar daqui pra lá? Porquê? Porra, porquê, ei? Aí entrou numa briga Que você não pode ganhar, cara Eu tô mandando voltar Mas respeito com as pessoas Não tá falando com o bicho Tu não tá falando com o bicho, irmão Tá falando com gente Volta logo, viu? Guarda municipal Oh Olha lá, olha lá Metei na câmera nele Só a taxa que eu vou liberar Tá, mas porquê Que de lá pra cá eu passei E agora não posso passar daqui pra lá? Porquê? Porque a resta da rua dele Tá cavando lá na copa do tapote Pois é O guarda municipal não sabe falar porquê Um pedestre sabe Caralho O cara tá bravo, né, mano? De graça É pra acabar mesmo Louco, mano 30 segundos esperando, velho Isso daí, ó É isso aí que os guardinhas Municipais fazem Caralho O cara achando Tá falando com o cachorro, meu Eu passei de lá pra cá Agora não posso passar daqui pra lá É, e o cara Ao invés de falar ele Sim? Tinha cone lá Eu passei Daí ele Agora eu fui passar Ele E aí Eu falei E aí, o que, meu Tu não tá falando com o bicho? As ideias Pegou a testemunha Pegou a testemunha pra alugar Caralho Não entendi nada, né? É, velho Proibido falar aí Ele tem trauma com o ACE Olha o Zika Tube Tá aí, Zika Tube Arrebenta Tem uma corda pra me puxar aí, velho Se der uma força aí Aí humilde, hein? Tem não, velho E aí? Aqui dá, pai Tu veio de lá de baixo Foi uma cacete, velho Caralho O Zika Tube Era humilde, hein? Se der uma corda Eu ia puxar aí Ajudar tu, velho Terminei até ali, velho Os penduricalho do Zika Tube É madeira, rapaz Vai, segura lá Mas não é que vai dar certo isso? Agora só falta ter parado pra ajudar E piorar a situação, né? Ai, acho que tá indo, hein? Vem reto Vem com ele reto Vem com teu MEC lá, Rafa Fica tranquilo E aí? Pô, dá até vontade de pedir um negocinho aqui, hein? Tá massa? Tá massa? Não, doido Vou entrar na roleta depois Se eu entrar na roleta ali Me tá uma pizza, oxi Ó, Dionísio Ajuda o trabalhador, né, papai? Assim nós amarra a bode Vamos, um jeve Se der pra amarra nós amarra Sigam o Zika Tube Humilde Um veículo atravessa todas as pistas sem sinalizar Quase derrubou o motor E agora? Ele vai atrás, né? Perseguição Aqui, o motorista começa a gritar Mas o microfone da câmera não consegue captar Só no bate Ah, mas e aí? E aí? Pô, tá demorando pra ter esse conflito aí, né? Opa Ih, jogou o carro Ah, falou Tô filmando aqui, otário Ainda é o mesmo vídeo, cara? Ah, agora vai ter um sinal Por que tu achou ruim? Ih, rapaz É isso aí, ó É aí que dá morte, né? Olha lá, olha lá Tô falando É um cara com taco, mano Meu maluco Tá com um pedaço de pau na mão Facão É um facão Caralho, mano E eu querendo tirar a carta de motorista Toda vez que eu vejo um vídeo do X-Racing Eu fico nessa Esse paradoxo Conseguiu fugir para o município de Canoas Eita, cara Ué Ih, sexo Mô, mô, mô Ih, os caracazalando Passar em cima do frente Salve, meus inscritos Obrigado, viu? Sejam lá X-Racing Bitos Obrigado, Edu Sempre com seu conteúdo E qualidade Ah, é, tá, é Fala dele É um conhecimento Casal de maconheiros 21 meses aqui de sub E o C-Bito C-Bito Eu falo teu nick Porra, mano Ah, vem aqui Falando que me ama Falando um monte de coisa Eu não sei falar teu nick Céu, bitch Ih, ó lá, ó lá, ó lá Mano Ó como é que tá a parada, velho Você não pode usar o celular de dentro do carro Ó, esse aí é o caminho que eu faço pra gravar os apocalhantes Eu faço aí Ficou nesse sinal aí É só tocantinhos, tá? Não tem base Ó o passageiro do gol, ó Tem algum amigo me olhando aqui, gol, tá? Ah lá Pé Deu o lezinho na cidade Ah, não tem base Olhando o movimento ainda Pegando vento Sacanagem Tá aí Observação diária Episódio 224 Ex-Races Sigam eles No YouTube Abraço pro Edu Que faz tempo que não aparece aqui na live, né? O Edu aí Que é sub aqui da live Mas faz tempo que não aparece o nickzinho dele por aqui, né? Chamando todos os corno Chamando todos os corno Chamando todos os corno Chamando todos os corno